Olá, meu nome é Juliana, sou design instrucional da Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais e venho hoje conversar com vocês sobre a produção de vídeos do CFO. Assistindo nossas produções, podemos observar como os professores geralmente se portam durante a gravação dos vídeos de apresentação da disciplina ou das videoaulas. E a partir dessas experiências, vou mostrar agora algumas dicas úteis para aprimorar nossa produção audiovisual. O professor, em vídeo de apresentação, deve recepcionar os seus alunos com alegria e espontaneidade. Essas características devem estar dispostas no roteiro, prescrevendo nele o tom, as pausas, as saudações, as expressões e movimentos do corpo e gestos. Por experiência, sabemos que o improviso não é tão funcional durante as gravações. Mesmo tendo a prática pedagógica em sala de aula, lembre-se, gravar uma videoaula ou vídeo de apresentação requer dinâmicas e habilidades distintas daquelas empregadas em sala. Até porque o aluno está do outro lado da tela e isso modifica a interação entre emissor e receptor. Por isso, é fundamental que todas as características que você, professor, desejar transmitir estejam apontadas no roteiro para que nada seja esquecido durante a gravação. Ao escrever o seu roteiro, pense no que realmente é relevante para o aluno. Procure ir direto aos assuntos sem muitos rodeios ou detalhes que não sejam essenciais. Lembre-se que o excesso de dados pode deixar sua apresentação cansativa. Portanto, ao falar sobre si mesmo e sua carreira acadêmica, dê prioridade às informações que são relacionadas à disciplina que conduzirá. É interessante incluir em seu roteiro exemplos práticos que demonstrem para o aluno onde e como ele aplicará os conhecimentos adquiridos. Isso poderá motivá-lo. Antes da gravação, estude bem seu roteiro e pense qual será a melhor maneira de se expressar diante das câmeras. Por falar em expressão, perceberam como as minhas mãos estão juntas? Isso pode demonstrar timidez e insegurança, sensações que não queremos transmitir aos nossos alunos. Precisamos transmitir confiança e segurança nas informações. Para uma boa expressão, comunicação corporal é importante, mas sem exageros. As informações orais são prioridade e devem se destacar. E vejam, para se comunicar, você dispõe de todo esse espaço. Faça bom uso dele. E notaram que nosso cenário é predominantemente branco e verde? Pois é, imagina então se eu estivesse gravando este vídeo com a camisa branca ou verde. Nada adequado, não é? Como há pouco contraste entre a minha camisa e o fundo, minha imagem não se destaca e a composição fica comprometida. Veja agora usando uma cor forte. Nesse caso, a roupa pode chamar muita atenção e acaba incomodando quem está assistindo, o que prejudica a recepção do conteúdo. E agora vejam, com uma camisa listrada, percebe o desconforto que esse tipo de estampa causa a visão? Vejamos agora com uma estampa grande. Nada interessante para uma videoaula ou vídeo de apresentação, concorda? Outra coisa que devemos evitar são os signos fortes da nossa cultura que não têm relação com nossos objetivos didáticos, como signos religiosos ou emblemas de times. Ainda falando sobre o visual, lembre-se de que a atenção do aluno deve estar concentrada no professor e nas informações que estão sendo transmitidas, e não nos acessórios que estiver usando. Então, é melhor que não abusem e evite principalmente os barulhentos, como pulseiras de metal ou brilhantes, e colares que ficam esbarrando no microfone de lapela. Inúmeras vezes, quando editamos seus vídeos, nós, da equipe técnica do C4, percebemos que a imagem ficou boa, mas o áudio ficou comprometido com muitos ruídos de pulseiras de metal, relógios, brincos ou outros acessórios que ficam próximos ao microfone, e o material acaba perdido. Aí, temos que gravar novamente. Treine bem em casa, em frente ao espelho. Leia com calma, com pausas para respiração. Enfatize os pontos principais das informações. Dê preferência a roupas lisas, um pouco mais formais, um tom suave ou neutras, com poucos detalhes. Durante a gravação, seja o mais natural possível. Mantenha calma, o seu roteiro estará aqui, no Teleprompt, para lhe auxiliar quando for preciso. E nós faremos quantos cortes forem necessários, e no final, seguindo essas dicas, o material ficará bom e eficiente. Pode acreditar! E vamos praticar mais, gravar mais aulas, multiplicar nossas possibilidades de compartilhar o que sabemos, usando essa mídia que amplia nosso alcance e que leva o conhecimento para qualquer lugar onde o dissente estiver. A prática, sem dúvida, poderá nos levar ao aprimoramento técnico e a produção de vídeos cada vez melhores, atrativos e funcionais. Bom, espero tê-la ajudado. Caso reste alguma dúvida, se quiser alguma dica, entre em contato conosco. Estamos à disposição. Um grande abraço. Ah, nunca olhe para o lado no final de uma apresentação. Um grande abraço.